Dividir um quarto com a irmã parecia normal, até que a porta do armário começou a abrir sozinha à noite. O que parecia uma simples corrente de ar revelou algo muito mais perturbador. Minha irmã e eu dividíamos um quarto quando éramos crianças. Às vezes, à noite, a porta do armário se abria lentamente, como se alguém a estivesse empurrando de dentro. Sempre nos dizíamos que era o vento, mas uma noite, vimos uma mão pálida saindo de dentro antes de a porta fechar com força. Você também tem seu relato? Mande para nosso e-mail na descrição. Não esqueça do like e comente se inscrever se não for inscrito ou escrita. Siga nossa página no Facebook e o link vai estar na descrição. Abraços a todos e até o próximo Enigmas do Além. E aí Obrigado.